Do Paulo Branco, médico-proctologista, eu tenho nas clínicas gays únicas no Brasil, bacana, há 18 anos, eu sou muito orgulhoso, fico orgulhoso de ter uma experiência de 33 anos desses 18 tratando do público gay, as únicas clínicas do Brasil e hospital focado no público gay. Eu tenho na região central de São Paulo, em frente ao Shopping Frecaneca, que a gente dá consulta lá na Frecaneca, o WhatsApp é 952844144. Quer haver a Nova Conceição na Zona Sul? Passa o WhatsApp para a Fátima, 9912-2513, ou ali perto do Shopping Bourbon, na Zona Oeste, na Lapa, para a Mônica, 98666-3281. Essas clínicas são para o homem gay, únicas no Brasil. Tá bom? Quer passar no meu canal de vídeos? Proctologista Dr. Paulo Branco, no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Um abraço, hein?